E aí galera, beleza? Vale ser na área trazendo mais dicas e curiosidade do mundo dos games. E dessa vez nós vamos começar, eu vou começar mostrando sobre um game que não é tão novo, já faz um tempinho que ele existe, mas está começando a ser divulgado agora. Pois basicamente é o jogo que está sendo descoberto agora. Para aqueles amantes do Minecraft que gostam de jogos de craft, esse é um jogo muito bom galera. Então eu vou começar aqui com o New Game, enquanto eu vou explicar um pouco mais o jogo. Um jogador, eu já tenho um personagem meu já preparado aqui, e tem um outro personagem aqui que é do Chris Mercer, que ele está jogando também, nós estamos aprendendo junto. Para tirar as dúvidas de vocês aí, as dúvidas que vocês tiverem do game, beleza? Vou criar um novo personagem, né? Você clica ali em criar um novo personagem. Pelo, que é a cor do cabelo. Vocês podem mudar o cabelo aqui, eu vou deixar ele mais ou menos, você vê. Como é que se é? Parece o Goku. Não, mas eu vou deixar ele diferente aqui, vou deixar ele com o cabelo. Mais ou menos assim, a personalização não influencia em nada no jogo. É um jogo de craft mesmo, você tem que, querendo você craftar mesmo. Craftar seus itens, suas armas, espadas, escudo, e tudo mais, né? Uma carequinha, isso que eu voltei, né? Bom, um cocô, deixa eu ver aqui, é um cabeludinho, é só para mim. Pronto, não é difícil escolher o cabelo, hein? Cabeludão assim? Pronto, tá. É, sei não. Vamos ver aqui. Ah, não tem nem o cabeludinho? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui é o cabelo de mulher. Aqui é o primeiro, barbudo. Eu vou deixar assim. Bom, vermelho, né? Tinha cabelo em vermelho. Color de óleos, que é os óleos. Eu vou deixar o vermelho também. Não vai ficar bem vermelho. Deixa eu ver aqui. Hum, tem cebano demais. Mas, vou deixar assim, verde mesmo. Piel. Piel é a pele. Cor da pele. Vou deixar assim também. Hum, a roupa. Cabelo é vermelho. Deixa eu ver. Camisa, camiseta, calças e sapatos. Eu vou deixar... Eu vou deixar... A camiseta. Eu vou deixar... Opa! Vou deixar esse roxo aqui. Ficou legal, hein? Deixar roxo. Leave, não... Camiseta. Camiseta. ressive. A camiseta. E a camiseta. Cançoe, olha... A roxa também. Opa! Aqui assim... Legal. As pantalones. Vou deixar tudo roxo logo, para não ficar recebando muito no game. Os sapatos eu vou deixar bem escuro, se possível. Vou deixar assim meu amiguinho roxo. Certo. Roupa, ombro, ombro, mulher e homem. Mulher e homem. Mulher barbada é complicado, mas tudo bem. Homem, roupa, já foi e tal. Fanático. Bom, vou criar e vou colocar um nome no nosso novo personagem dos nossos vídeos posteriores. E vou colocar o nome aqui. É, graças ao nosso personagem do Dark Souls, detonado do Dark Souls 1, né? Que é um guerreiro muito forte, muito valente. Eu vou deixar o nome também, como se fosse o personagem do nosso Dark Souls, mas na forma do Terraria. Beleza? Estou em cachaça, está pronto. Estou em cachaça, com os cabelinhos ruivos do Terraria. Beleza? Bom, personagem está criado, vamos voltar com o jogador, né? Criar personagem, eu criei... não, opa. Estou em cachaça. Vou criar um mundo novo, né? Porque não é justo a gente continuar no mundo que a gente já está trabalhando. Eu vou fazer um mundo grande. Eu acho legal assim, grande, né? Porque aí tem bastante coisa para você visualizar. E vou colocar... O mundo... Da loucura. Não. Mundo da loucura não. Deixa eu ver o nome. Hum... 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 Sei lá. Deixa eu ver... Hum... Vamos colocar... Mini... Monster... Mini... Monster... Monster... World... 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 Mundo dos Monstros... Não, vou colocar... É difícil, hein? Vamos colocar um negócio mais fácil. Mundo... Dos... Monstros... Pronto. Mundo dos Monstros criado. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Agora o jogo vai começar a criar o mundo. Vai aparecendo tudo que está fazendo ali, ó. Que é... Gerando... Tudo que está gerando, né? A porcentagem correndo. Na primeira vez demora um pouquinho mesmo. Porque... Como eu escolhi um mapa grande. Então... Demorar um pouco mesmo. Enquanto isso, galera. Quando vai criando o mundo. Enquanto vai gerando a selva, gerando as coisas aí que... Nosso novo mundo. Nós vamos começar do zero. Não vou ter item nenhum. É... Contando que... Como um jogo de craft. A primeira coisa que você tem que fazer é... É uma casa. Pra se proteger, né? Porque a noite... Quando chega a noite... Os monstros... Os mobs começam... A dropar, né? No mundo. E atacar... Ferozmente o nosso amiguinho. A gente começa com três corações. De início. Sem armadura nenhuma. Né? Sem existência no corpo. Começamos com uma espada. Um machado e... Uma... É... Uma espada. Um machado. E uma picareta. Que é os itens essenciais para o início do game. Essa versão é a 2.4.1. Tô jogando no PC. É... Acredito que essa é a versão mais nova do game. Vou tentar fazer todos os vídeos... É... Sozinho, né? Offline. Tanto pegar os monstros. Destruir os monstros, né? E... Tudo que for preciso. É... Mas... Eu tenho um amigo aqui. O Chris Mercer. Que... Qualquer coisa ele me dá uma força. Ele tá doido pra me dar uma força nos vídeos também. Ele já tá me dando uma força no game. Mas... Estamos aí, né galera? É... Hoje é domingo, dia 5 de julho. Tô começando... Tô fazendo esse primeiro vídeo aqui. O início, né? Do... Terraria. Iniciando bem no Terraria. Iniciando bem no Terraria. Ou iniciando mal no Terraria. Não sei como que vai ser a... A nossa vida. Bom, o mundo foi criado. E agora... É só entrar nele. Vamos lá galera. Vamos ver o nosso torne cachaça aí em ação no Terraria. Ou Terraria. Como vocês... Escolherem. Bom, iniciamos aqui. Aqui do lado direito, aqui superior, tem um mapinha, né? Só tem aquela parte. Já tem um NPC aqui, que é o Brian. Ele tem 250 de... De energia. É... Eu tenho 100. Já começou mal assim, desse jeito. Então... Nossa primeira missão, é fazer a nossa casa. Então... Como que eu vou fazer? Eu vou simplesmente... Pegar o machado e cortar umas árvores. Opa! Aí. Bom, a diferença do... Do Minecraft, né? No caso desse de cortar as árvores, já começa aí ó. Quando você vai quebrar... É... Minerar no game, você tem que pegar bloco por bloco. Aqui não. Aqui você já quebra a árvore... Já na... Na raiz. Se você deixar essa parte aqui desse jeito, a árvore cresce novamente depois de um tempo. Se você não quiser deixar, não tem problema. Bom, eu tô pegando aqui algumas árvores e... Dropa bem, hein? O material. Tô encaixado. Ó 19, hein? Pegando a madeira legal. É... Tem esquema de você fazer o relógio pra você ver a hora aqui no game, né? Eu não tenho ainda. Precisa de bastante acessórios. Eu já tô vendo... Um... Mineral ali embaixo ali. Eu vou tentar pegar um pouco também. Só vou pegar um pouco de madeira porque é necessário mesmo. Deixa eu quebrar aqui. Vou pegar umas pedras aqui também. Ô... Eu matei o esquilinho, mano. Ó... Tô encaixado. Presta atenção. Você matou o esquilinho, velho. Ó, matou o esquilinho, mano. Ah, não. Coitado do esquilinho, velho. Bom... Deixa eu abrir aqui o buraco aqui só pra eu pegar esse... Isso daqui é o quê? É Team Ori. Isso daqui... Vai ser usado pra fazer armaduras, armas e outras coisas mais pra frente. Primeiro eu vou focar aqui na nossa casa. Não vou fazer debaixo da terra, não, galera. Só tô minerando aqui só pra mim pegar um pouco dessas pedras aqui, ó. Vou tentar fazer rápido aqui, pelo menos uma... Caraca, só tem um slime ali, ó. Slime do terror. Bom, eu sei que... À noite aqui, dropa zumbi até umas horas. Subi, tem uns... Uns olhos demoníacos que aparecem também. Então... Vou devagar. Ai, caramba. Vou tentar ir na picareta mesmo. Ah, beleza. A picareta deu conta. Bom... Já peguei um pouco de terra aqui. Vou fazer uma subida aqui pra mim... Sair daqui, né? Porque eu não tenho poderes especiais ainda. Ah... Aí, beleza. Mais uma. Beleza. Vamos pegar essas 55 pedras aqui. Um sapinho, velho. E vou colocar aqui, velho. Pedrinha aqui e tal, de boa. Vou levantar uma parede aqui. Oh, caramba. A árvore. Calma, gente. Aprece inimiga da perfeição. Pelo menos peguei mais umas madeiras aqui. Vou colocar um pouco de pedra aqui no nosso... Oh, degrauzinho chato. Tem um negócio bonitinho, né? Aí, eu fui deixar o... Esquema aqui, ó. Ai, que meleca, viu? E o Brian? O Ryan. E o Ryan. E o Ryan tá ali sofrendo. Eu batei com ele. Vou matar esses slimes aqui. Que eles dropam essa baba azul aqui. Ela serve pra... Fazer tocha. Vamos desistir de cortar ali. Cara, esse negócio aqui tá chato, velho. Só aqui. Só pra gente se proteger por enquanto. É, eu vou fazer... Uma... Banco de trabalho, né? Vou deixar aqui, porque... Beleza. Que ele vai dar mais opções pra gente... Tá vendo? Já aumentou as opções de materiais que a gente pode criar. Bom, a casa, o básico da casa que você tem que fazer é o seguinte. Você tem que... Você precisa... Das paredes, das portas, né? O fundo. E... Essa casa aqui não ficou legal, não. Eu vou arrumar. O fundo e... Vou fazer uma porta. Deixa a porta aqui. O fundo. Não vai dar pra fazer muito de madeira. Eu só tenho bastante. Tem 90 madeiras. Não vai dar. Bom... Essa aqui é a parede de madeira, velho. Vou fazer uma merreca boa aqui, porque... Aí... 100... 150. Pra gerar... Se sobrar, eu uso... Mais pra frente, né? Pra continuar, pra ficar dropando os nossos NPCs. Eu vou precisar de mesa. Uma mesa, uma cadeira. Duas cadeiras, no caso, né? E vou fazer umas tochas também aqui. Acabou. Bom... Bom... Vou fazer essa fogueirinha aqui também. Quantas tochas é necessário? Nenhuma. Madeira e pedra. Não... Peraí. É necessário? Sim. Desce. Cinco tochas. Ah, dá pra fazer. Beleza. Já fiz a tocha. Assim, olha aqui. Podia fazer baú também, mas eu vou deixar pra achar os baús mais pra frente. Bom, eu vou... Vamos libertar aqui nosso personagem e nosso amigo. Certo? Queria quebrar aqui, mano. Tá quebrando, não? Por que não tá quebrando? Por causa da árvore, né? Por que é por causa da árvore? Por que é por causa da árvore? Aeee. Esse aqui também. Quebra! Aeee. Agora eu vou usar esse daqui pra me acertar aqui embaixo. Já tem um slime ali, ó. Chato. Já tem um outro vídeo aqui também. Matei alguma coisa aqui. Nem vi o que era. Mas lá me passou direto. Beleza. Eu vou tirar essas pedras aqui também, porque não ficou legal. Bom, é... O alcance na altura, né? É pouca. Então... Se você for criar alguma coisa, faça bem criado mesmo. Eee. Um negócio mais bonitinho, né? É isso aí, galera. Por enquanto, tá tudo se encaminhando bem. Fazendo a casa mais ou menos, né? Mais uma, acho que... Aí. Vamos pôr a porta aqui. Ou não. É. Vamos colocar, vai. Pronto. Coloquei a porta. Vamos colocar o fundo da nossa... Vamos colocar as tochas logo. Tô vendo que o negócio tá começando a escurecer aqui. O que mais eu tenho aqui? Bom, eu vou colocar a mesa, as cadeiras. Eu vou colocar o fundo. É isso aí, galera. Bom, eu vou colocar a mesa. Vou colocar a cadeira aqui. Merindona. Se eu não me engano, a gente tem que colocar o fundo aqui embaixo também. Tô esquecendo. Quantas pedras tem? Tem 23. Isso que dá. A porta ali vai quebrar, mas não tem problema não. Vou colocar aqui. Assim. Bonitinho. A minha mesa voltou. Vamos lá, galera. O Brian tá bravo lá. Bom, a porta quebrou. Vamos colocar as pedras aqui. Embaixo também. Beleza. Daqui a pouco vai começar a dropar zumbi aí. Cadê a porta? Oh, que droga, hein? Ah, não vai entrar não. Vamos colocar essa porta logo aqui. Uh, cara. Joguei a pedra fora. Vamos colocar a porta aqui. Beleza. Agora nós vamos colocar o fundo da casa. Chegar mais perto aqui. Que é a parede. Beleza. Será que vai dar? Dá sim. Fiz 20. 120 e pouco. Um. Beleza. Bom, galera. É facinho. O início tá fácil, fácil. Tá. Tá. Vamos lá. Olha. Tá escutando o som do zumbi. E meu amigo Brian tá lá fora. Eu vou colocar agora essa cadeira aqui ó. beleza vou colocar mesa e vou colocar outra cadeira também show de bola a casa está feita e agora eu vou tá faltando aqui vou colocar a minha mesa de trabalho vamos colocar a nossa mesa amigos a mesa vou deixar aqui por enquanto bom esse campo file aqui não é necessário você colocar eu só vou colocar agora para não ficar no inventário você pode colocar em qualquer local vocês podem ver que aqui do lado superior esquerdo sempre quando estou perto dele aparece aqui a Life Regen is Singlet Increase Scentage quer dizer que vai adicionar o meu Life minha barra meus corações aqui eles vão enchendo mais rápido quando estou aqui perto bom para abrir a porta clique no esquerdo essa espadinha que começa aqui é muito fraquinha não vem ô Brian vou fazer uma espada melhor aqui humm espada bom esse início aqui com a mesa de craft é muito boa isso aqui dá 7 de dano enquanto a minha espada se não me engano dá 5 deixa eu ver é isso 5 de dano espada é corte de cobre pronto aqui é a espada de madeira ah cara o corte de cobre é mais fraca do que a de madeira ah beleza bom fiz a espada já coloquei no inventário pode ver que até o jeito de bater é diferente vou sair aqui e vou pegar esses ó ó o olho aqui ó demoníaco e é bom você matar bastante dele porque mais é mais esses esses mobs que você mata mais você vai ganhando ponto vai ganhando moeda vai ganhando itens muito bom deixa eu fechar essa porta aqui beleza calma aí meu amigo opa pegar os slimes opa a gente está me dando uma surra pega aqui pega o olho do mal ó meu amiguinho calma aí Ryan é Brian Brian aí já era olha outro zumbi aqui vem ô Brian sem vergonha o zumbi sobe e você não sobe é brincadeira né venha vou ter que ajudar meu amigo a subir aqui vai zumbi bom ó tem um zumbi com uma bola de água na cabeça caraca não estou vendo nada vou morrer vou encher um pouco meu sangue aqui tem itens que você pode usar para encher seu sangue ou você pode ficar no lugar seguro por um tempo para encher nos seus corações que eles enchem com o tempo só que meu amigo meu amigo meu amigo Brian tá tá indo pra casa do chapéu ali deixa eu ver um negócio aqui se a minha casa é vamos ver vamos ver tá ah ele já tá morando aqui na minha casa não é que dá se dá pra ver se dá pra morar ele já tá aqui seu meu pai já tomou tudo bem faz parte faz parte nosso dia a dia colocar essas velas essas tochas aqui pronto vai iluminado aqui pra ele vem o meu amigo Brian Brian acho que eu mato zumbi você sobe vai vai pra cá né não é uma estrela essas estrela aqui ó se você juntar essa estrela que fica do lado superior esquerdo é mana oh caramba tô jogando fora minhas coisas é você pode usá-la pra oh caramba cadê minha espada você junta 5 e usa é com 5 você pode fazer uma estrela azul cada estrela azul enche um uma barra ali do mana que vai te dar mais mais poder mais energia né eu conto com ele velho vem amigo vou colocar tua terra de volta aqui vem o o o o o ele vai vir não ele vai vir não miserável bom vou deixar ele aí bom o início já tá feito que foi a a nossa mesa aqui a nossa casa agora a gente tem que craftar e fazer mais com o tempo aparecer mais npcs já mostrei como que faz pra gente grafitar né os itens até um atalho assim aqui é que mostra mais coisas que você pode fazer tem uma tem uma retinha dessa aqui que é boa ó tá caindo mais estrela meu mundo é eu ainda não posso fazer a armadura eu não sei se é porque tá faltando madeira você tem que fazer um outro móvel mas nos próximos vídeos eu mostro pra vocês beleza galera vou ficando por aqui então não esqueço de favoritar o vídeo e curtir e favoritar o vídeo para nos dar um para deixar nosso canal sempre ativo beleza e nós vamos aqui continuando nossa batalha com tom e cachaça na versão terraia beleza até aqui não dá para dar tchauzinho mas fui galera até a próxima